Abertura 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 Kiss me, will that make things right? Try me, defy me, just throw them on me Don't spill expectations, floods and afflictions You're through, as I just made E lembro-me da força, guarde dentro do meu corpo, espero que ela ouça Todo amor deste mundo perdido, num segundo, todo riso transformado no olhar Apagado toda a fúria de viver, afastada do meu ser Até que um dia acordei, vi que estava a perder Toda a força que cresceu, minha vida que desmeteu Só vontade de gritar bem alto, o meu amor morreu Todo mundo a de ouvir, todo mundo a de sentir Tenho a força de mil homens para abarcar a de mim Don't say that it's over Don't say that it's over I won't know what I did Oh, don't say No, 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 no Don't say that it's on Don't say that it's over Oh, and down Eu quero voltar, a ser parte de ti, antes que o tempo se acabe Eu quero voltar, ao ponto de partida, quando éramos um só Eu quero voltar, a ser parte de ti, antes que o tempo se acabe Perdoa, antes que o tempo se acabe Sou um ser que odeias, mas que gostas de amar Um barco perdido à deriva no mar A vida que levas de novo outra vez O mundo que gira, sempre a teus pés Sou a palavra amiga, que gostas de ouvir A sombra esquecida, que te viu partir A noite da adia, que queres conhecer Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer Eu tenho a terra, e tu tens as mãos Tens o desejo, que bate em nós um coração E eu, e tu, perdidos e sós Amantes distantes, que nunca caiam os pontos entre nós As I call you on, to kiss your breath with silence As I call you on, to hear you talk As I call you on, to feel your lips beside me As I call you on, to break my fall Somedays, I won't call you up at all And while prayer is that you don'tил 意 sepa約 Somedays, I grant you E As I call you on and to feel your lips beside me As I call you on, to恋 ask oh As I call you on and me I appreciate you on and the way As I call you on and I call you